A Rosa de Narfinha 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 Goa! Boa! Aqui por aqui já está a aquecer Só falta ouvirem vocês Está bem? Venham cá É alentes no ano Não é mas é como se fosse Ora, meus amigos, então a próxima música não tem nada que saber vocês já agora têm que fazer assim, está bem? metem uma mão para o ar, metem o outro para o ar e fazem assim pode ser? então pronto, já está ensaiado, agora quero ver vocês Arriba! 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 Estava a descer cigano para andar na caravana Os dois filhos salavam e decantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho com toda a minha tia Fiquei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o orgulho com toda a minha tia Seguir o cigarro é ser honrado É se o que é de ser levado É se o que é de sentir Arraia piscina, piscina de canta da neira Arraia piscina, piscina de canta da neira Arraia piscina, piscina de canta da neira Arraia piscina para ganhar a sua vida Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Lindo! Muito obrigado pela vossa alegria Assim é que é, vai lá! Arraia piscina, piscina de canta da neira Arraia piscina, piscina de canta da neira Arraia piscina, piscina de canta da neira Esqueci da canta da neira O cachorralo de canta da neira Arraia piscina, piscina de canta da neira Até parece olando o cabreiro das枚as Vai a pintar o cabrelinho O pinhão robo Vamos lá. Olê, olê, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Olê, olê, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Vivei cantando, cantando e sempre dançando Fiquei também o amor do povo da minha tia Vivei cantando, cantando e sempre dançando Fiquei também o amor do povo da minha tia Olê, 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 olê Obrigado Trabalho, trabalho Obrigado Estou bem disposto Oh mulher, não estás apaixonada Mas quem sabe lá, se não vai aparecer O príncipe encantado aqui no baile do Penteado Até pode vir no cavalo branco Nunca se sabe Vamos lá então, pessoal Olá Pessoal, tem que acreditar, não é? Mas você não pode ver Ai, lógica, não pode ser Esquecer alguém, que a gente ama, mas também, não vale a pena, Eu venho correndo atrás, de quem não gostava doido. Eu sei, que a gente não ama no coração, quando a gente está apaixonado, E só a gente tem razão, chora não bebê, chora não bebê. Esse cara não te ama, ele só me faz chorar, chora não bebê, chora não bebê. Esse cara não te ama, ele só me faz chorar, chora não bebê. Você, 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 não bebê. Eu sei, que a gente não faz chorar, chora não bebê, chora não bebê. Esquecer alguém, que a gente ama, mas também, não vale a pena, Eu venho correndo atrás, de quem não gostava doido. Eu sei, que a gente não ama no coração, quando a gente está apaixonado, E só a gente tem razão, chora não bebê, chora não bebê. Esse cara não te ama, ele só me faz chorar, chora não bebê. Esse cara não te ama, ele só me faz chorar, chora não bebê. Eu sei, que a gente não faz chorar, chora não bebê. Eu sei, que a gente não faz chorar, não me faz chorar, chora não bebê. Manda tanta pra maintain, não sempre gosto de chorar, chora não bebê. Sempre está chorar, chora não bebê. Esse cara não te ama, ele só me faz chorar, chora não bebê. Chora não beber Esse cara não te ama Ele só me faz chupir Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só me faz chupir Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só me faz chupir Chora não beber Obrigado! Vem eu que estou longe Para tu não me ligares para te apenares Vem eu que já fiz felicidade a ter cabeleireiro Cala-te para tu a espera Ora meus amigos e minhas amigas Se tiveram o cabelo para cortar Seja de norte a sul do país vão todos ao Pinhal Novo Ao cabeleireiro da nossa amiga Sidália Uau! 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 É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama não te lhe dá Por isso bem, sabe bem Por mim, a gente tem a fome Faz sentido o que sempre assumir Quero ouvir a palavra Vou deixar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite É manhã Vou deixar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Os tris eram piores Todo mundo vai valer Quando te perguntam Se estás sozinha, sim ou não Esta noite eu vou encher a raiz Pois alto, alto E o sorriso Vens tudo o que é preciso Vá lá É bonito, bem Sabe bem Por mim, a gente tem a fome Faz sentido o que sempre assumir Todo mundo vai valer Todo mundo Quero ouvir Vou deixar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Vou deixar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Isto é lindo Uau Quando te perguntam Se estás sozinha, sim ou não Esta noite eu vou encher a raiz Pois alto, alto E o sorriso Vens tudo o que é preciso Vem, quer, bora Por isso vem Sabe bem Por mim, a gente tem a fome Faz sentido o que sempre assumir Este é bonito Vá lá Vou deixar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Você Toda noite Vou deixar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Vou deixar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Vocês viram aqui Toda noite Vou deixar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite E agora? Vou deixar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Se eu aguentar Vou deixar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Toda noite O que é que fazes esta noite? É essa? Fala aqui a tua música. É, não é? Hã? É ou não é? É, é música. É, o que é que fazes esta noite? É essa. Aquela ai 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 ai. Não? Não? Na tua música. Ha, ha, ha. Hoje a mañana. Agora é a música dela Vamos lá pessoal Bem, já não vale a pena perguntar o que é que vão fazer esta noite Porque já toda a gente sabe que vieram para o bailarico Mas depois do bailarico não se sabe E é isso que agora vou perguntar O que é que vocês vão fazer esta noite Não digam, é segredo Não contem Senão amanhã saem no jornal Vamos lá Olha aí O que é que faço esta noite Quero sair para namorar Eu te reformo, não respondo Será que já tens o reparo O que é que faço esta noite Tenho saudades de acabar De bailar contigo Pela noite fora E agora? Ai, 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 ai Para te me deslumir Sem contar as horas de nada Ai, 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 ai E de madrugada Correres teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes O que é que fazes Esta noite? Quero sair para namorar Eu te reformo, não respondo Porquê? Será que já tens o reparo O que é que fazes esta noite? Ai, 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 ai É que fazes sempre amado E vai lá contigo Pela noite fora Todo mundo Ai, 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 ai Para te me deslumir Sem contar as horas Como é que é agora? Ai, 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 ai E de madrugada Correres teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez Por favor Ai, o que é que fazes? Olha lá Surpresa Puxei De bailar contigo Pela noite fora Quero ouvir aqui em cima Vai lá Ai, 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 ai Acumbejo o rio Sem contar as horas Agora é como é amanhã Ai E de madrugada Correres teus braços É que? Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez Por favor Esta noite Esta noite Faz-me fazer um sonho Oh, Luís Foge enquanto é tempo De bailar contigo Pela noite fora Quero ouvir aqui em cima Ai, 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 ai Estar com o banho Desculpiros Sem contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada Morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez Por favor Se vai lá contigo Pela noite fora Vai lá Ai, 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 ai Dá-te um beijo No rio Sem contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada Morrer nos teus braços Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez Por favor Esta agora É o que vocês vão fazer E vem aqui no meu dia Vamos lá Vocês já não se lembram, ministra É no solo da boca É no pala de não É no solo da boca É no pala de não Com um sorriso na cara Vai embora surre não É no solo da boca É no pala de não É no solo da boca É no pala de não Com um sorriso na cara Vai embora surre não Ah! Música Solta o grito da garganta Era a palma da mão No compasso desta dança Batei na monta no chão Solta o grito da garganta Era a palma da mão No compasso desta dança Batei na monta no chão Era a palma da mão Era a palma da mão Com o sorriso da tarde Agora a solidão Sim senhor, sim senhor Eu já estou a ver que vocês já se estão a preparar Para se despedirem De 2018 e entrarem grande em 2019 Olá, tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Obrigado por vir Sim senhor, muito obrigado Sinto-me muito lisonjeado Obrigado Não se vai embora Temos de tirar uma fotografia Que é para ficarmos bonitos Para recordar Obrigado Obrigado Simpática Uau Uau Sinto-me muito lisonjeo 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 Desenhar pela São Nicolau Sorar, sorar, sorar Desenhar pela São Nicolau Feliz Natal, Alphen Camila e Carvalho Vocês são espetaclares É mostrar esse caminho longe É mostrar esse caminho longe Esse caminho é pra São Nicolau É mostrar esse caminho longe É mostrar esse caminho longe Esse caminho é pra São Nicolau Sorar, sorar, sorar Desenhar pela São Nicolau Sorar, sorar, sorar Desenhar pela São Nicolau Sorar, 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 sorar Oh Luís, já sabe uma coisa, se você está a dar uma coisa, compre. Oh Luís, já sabe uma coisa, se você está a dar uma coisa, compre. Oh Luís, já sabe uma coisa, se você está a dar uma coisa, compre. Oh Luís, já sabe 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 uma coisa. Oh Luís, já sabe uma coisa. Oh Luís, já sabe uma coisa, compre. Beijinhos para os Estados Unidos, temos aqui a mana. Olha, tanta dança, tanta dança e tanta conversa que já tenho é fome. Vamos, mas é comer uma açorda. Vai lá. É comer uma açorda. 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 Música Música Recordo quando é novo Antes de ir para o trabalho Um verão pequeno almoço Uma boa assurradar Já vê-se a voz do vizinha A força que a assurradar Todos os dias comia E dez filhos estão cá É fácil fazer A força do trabalho É água a comer Poeta no cigarro Poeta no cigarro É água a comer A força do trabalho É fácil fazer A força do trabalho É água a comer Poeta no cigarro Poeta no cigarro É água a comer É água a comer Poeta no cigarro Poeta no cigarro Poeta no cigarro É água a comer É água a comer Há todo o trabalho E é fácil fazer Ora, acho que aqui está uma bela surda Está tão boa que a surda nem queria sair Até olha lá, até vão comer a surda sem nada? Não bevem nada? Ah, elas já sabem, olhem, já não há segredo nenhum Eu aqui, armada esperta, queria fazer um grande segredo Vem a Baela, vara! Sangria! Vara, pessoal! Vem, eu adoro neste lugar Com um amigo só de estudar Ir à bola Aqui, somos todos um pulmão E seguirá que está o mal Essa criatura Vem, vem mesmo assim como é Vão, vem, sim, por Deus Os bem-vindos Aqui, amigasão, estressão Vem, eu adoro neste ano O nosso bem-vindo Vem, eu adoro neste lugar Vem, gás, o da caça em dia Vem, eu adoro neste lugar Vem, gás, o da caça em dia Vem, gás, o da caça em dia Vamos brincar É o tempo a fechar Bora! Vem, gás, o da caça em dia Vem, eu adoro neste lugar 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 Ah, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem O tempo vou amar Mas, como o mundo lhe está a gostar Porque, perto aqui vou final Até nos pôr na lua Vem, vem, é mesmo assim como és Vem, eu venci como vives Sou Deus bem-vindo Vem, eu adoro neste lugar 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 Vem, gás, o da caça em dia Quando se fria, a caça de alocação Pega-se na chambia Vamos brindar, o brilho a achar Pega-se na chambia 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 Vamos brindar, o brilho a achar Pega-se na chambia 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 Obrigado. Paulo. Olha o homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem potter, bobeu tanta sangria que até ficou gago. O homem desgraçado, bobeu tanta sangria que até ficou gago. Você não cagou, não cagou, não cagou, nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou com hora Você chão traga de mim Que te pu, que te pu, que te pu, que te pu Que te pu, duramente, que me deixe no cu Pois é, coitadinho do gago, o gago já estava sem energia nenhuma, 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 nenhuma E então ele foi à farmácia e lá na farmácia disseram assim Olha, não tomes a vitamina A, nem a B, nem a C, só podes tomar-te e pode Ok? Se não poder, não quero Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero o seu poder Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero o seu poder Olá, é a paródia aqui esta noite, aqui no Penteado Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de medo e eu vou morrer Eu já lhe sinto o cheiro, vai calhar Eu estou pequeno, estou mesmo a passar mal Eu já tomei, me convida, sai e vê Do B.C. também não adiantou Meu amor, sim, como vou-se viver Ela logo respondeu, só falta tomar-me Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero o seu poder Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero o seu poder Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero o seu poder Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero o seu poder Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero o seu poder Tem vitamina A, tem vitamina B, mas essas eu não quero, eu só quero o seu poder Mas essas eu não quero pegar, eu só quero se foder